. 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 O que é isso? Que o carro que se abre para mim? O que é isso? Você está a dor de cara? Como é que você se abre? Calma agora? Você não tem o nosso no perigo não, gaúcho! Calma! Pera, eu falei que foi o cara... Mas tá aqui, gaúcho! Tomaca de pegação, homem! Vamo citar, vamo resolver logo! Vamo largar de agudiar! Tô confiante que... É o telastete! Rapaz, já te disse! Esse cara é cheio de leiado! Ele vai bater fogo com a gente! Ele fica esperto! É! Vamo esperar pra ver, então! Só sim! Moço! Que trem bom, uai! Encontrou o Seixura aqui! Cheguei tarde, porque vim de onze! Mas no caminho, eu comprei uns presentes com você! Tá aqui o seu, certo? Eu trouxe pra você também, igual! Ah, maridada, tio! Não imaginava um presente dentro de brinda de ti! Um pente de maquiagem só pra mim! Igualzinho que não imaginava no garaburi! Ah, meu aliado, seu sagrado! Que diabo é esse, sabia? Uma porta fecheira aí! No caso, é pra você guardar essa sua água aí! Que minha coisinha que as leves já estão comendo tudo aqui por dentro! Oh, garçom! Traz aí um caiduro e um refrigerantezinho que eu tomo molho a minha goia lá! Pra mim, guri! Você traz um engasagato? Eu aqui vou querer uma pinga acompanhada de um queijinho! Ai, mineiro, que seus caros de pila! Eita, povinho cachaceiro! E o gaúcho! Mas eu vou lhe ignorado! Vou pegar uma licença aqui que eu vou no ponente fazer um migozinho e volto cá! Ei, guri! Quer ganhar componente? Uai, senhor! Gosto deste treinão! Pois não, meu rei! O que vocês vão querer mesmo, hein? Ó, vai ligar, gente! Mas tu é tabacudo, hein, guri! Eu! Fez o pedido? Eu! Tabacudo! Já viu? Homem dessa cor, negão! Do pelô! Cê tabacudo! Já se pô no Rio Grande do Sul mesmo! Viu, gaúcho! Opa aí, ó! Gaúcho! Presta uma coisa em sua cabeça, galo! Ah, você não presta! Mas eu tô lendo, galo! Cê não tá vendo, hein? Vai pegar louco! Vai louco, vai! Tá bom! Mas eu tô uma canseira hoje! Espera um pouquinho sentado! Viu? Fio da gota séria, hein? Uai, senhor! O que tem grande é isso, ó? Isso aqui é tão grande! Eu fiquei sem saber! De um covinho! Um cotô! De um covô! Ih! Ih! Ó, procê! Que loucura! Que diabé é isso, menino? Tu come letra, gaúcho! Um covinho! De um covô! De um covô! De um covô! Que diabé isso? É que eu falo! É cometinho mesmo! Mas aqui tá o contrato que eu trouxe pra vocês assinar! Deixa eu dar uma olhada nessa... Isso é um absurdo! Não assine saquinho nem morto! Pagaridade, hein, tia! Esse contrato nem caga, nem faz da moita! É! Mas o que é um peito pra ficar calhado? Não assiná-lo! Gaúcho! Não se deixe de desculpe! Isso tá vergonha! Larguer de ser falido! Tem a dignidade de não assinar isso! Calma, Guilherme! Vamos discutir sobre assunto! Oi, primeiro! Mamãe tá ligando! Se você me senta! Alô, mamãe! E aí, miserê! Vem cá! Se eu puder me responder um negócio, meu filho! Por que tem um gás-gagato mesmo que aquele seu brato pediu aqui do lado, não? Boa! Tem o bar do Trendentes? Eu vou lá saber o que é isso! Rapaz! Isso deve ser comida de gaúcho! Mas, quando ele chegar, tu perguntar ele, viz! Vem cá! Vem cá! Cadê o meu caiduro que você não trouxe até agora? É... É que eu esqueci, não sabe? Então anote, lezer humana! Será que eu posso lhe pedir outro favor? Pois peça! Será que você podia anotar pra mim que eu tô numa canseira? Parde de lenha, daíba! Eu me vá buscar logo esse negócio, senão eu vou lhe meter a faca, viz! Calma! Vamos levar tudo na tranquilidade! Rapaz! Mas não esqueça de esperar sentado, viu? Ah, tu dá pra estivar logo! Tchau, mamãe! Oi! Tive uma coisa tão legal com a mamãe! Tá lá nos pampas, cuidando do gado! É... Vamos assinar esse papel então! Tô lhe dizendo! Eu não assino! E abro nem nada aqui desse negócio de pé de mim! Moço! Então desse jeito eu vou quiabar tudo aqui! Que diabo é quiabar? Tu vai vender quiabo na feira? Eu não! Tô dizendo que desse jeito eu vou terminar com esse contrato agora! Pois tu vai terminar? Pois eu vou embora! E ainda levo o teu presente, seu mineiro otário! Opa aí, ó! Que miséria é essa aqui, mubá! Oxe! Eu falo que eu não quero esse negócio aqui não! Briga! Porque depois eu, sozinho, que tenho que arrumar tudo! E hoje eu tô numa preguiça! Minha pinha! Minha pinha! Oxe! E cadê seu colega que tava aqui do lado hein? Oxe! Foi que a gente teve um desentendimento aqui e ele acabou indo embora! O guri voltou pro Ceará! Vai Tati! Finalmente nós dois sozinhos aqui, guri! Isso é tudo legal! Me respeita, seu! Gosto desse treinão! Desse jeito eu vou me embora! Tô lá não mulli! Tô lá não mulli! Vem mulli! Tô mulli! Tô mulli! Tô bem sozinho aqui! É! Mas pelo menos não tenho esse kit de maquiagem! Tô voltando pro sul! Prepara o chão! Que ele também já tá chegando! Oxente! Vixe! Meu Deus! E agora? Quem é que vai pagar essa conta aqui? É você aí do fundo? É você aí da frente? Ou é você, Maria José? A gente vai pagar esse kit! O que é que vai pagar? É meu não, talvez não! Não faz isso não! Não foi! O que foi? Não foi nada que eu estou no banheiro! O que é que vai pagar o dinheiro? É ele que eu tô no banheiro! O contrato! Bora, bora! Nada! O que é que vai pagar o dinheiro? Vai pagar o dinheiro! O que é que vai pagar o dinheiro? É... Penga acompanhada de um queijinho... vai gravar peão opa ai, uma faca o cara errou andando tu errou andando eu vou querer uma briga acompanhada de um queijinho lá vem um ariado de seu sacado de novo? você não vai respirar no rio não moço, que bom encontrar o sexturo aqui cheguei tarde porque é 21 de 11 mas aproveitei e comprei um presente pra vocês meu caminho vai, vocês não vão sair nunca dessa parte não espera um pouquinho sentado oi 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 e depois eu rovinho opa ai que miséria é essa aqui eu já falei que eu não caio briga aqui no meu bar tudo arrumadinho depois eu sozinho cai, não aguenta não oi 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 oi